E aí galera, hoje nós estamos aqui com meu amigo Davi, pequeno Davi, vou ensinar vocês a fazer o Repshy, que é um alimento muito saudável para os lagartos, para os répteis, e é um alimento que eles gostam muito, beleza? Então fica aí nesse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, compartilha, segue a gente para dar uma força no nosso canal para a gente conseguir fazer mais vinho. Nós vamos precisar de uma colher, água e um pote. Aqui no caso eu peguei um pote que eu coloco comida e água para ele, que faz a forma certinha aqui, que o Repshy nada mais é do que um gel com 75% de insetos, que eles gostam muito. Então nós vamos colocar aqui uma parte do Repshy e depois nós vamos colocar as duas, talvez três partes de água. Ok? Então eu coloco aqui. Não precisa de fazer a medida certa, o que nós vamos fazer na verdade é um gel mesmo. Então eu gosto de colocar um colher cheio, que depois de pronta eu coloco na geladeira e depois de pronta eu deixo no congelador e vou servindo para ele aos poucos. Então está aqui, uma parte do Repshy, vou colocar aqui umas duas ou três partes de água e mexer. Não tem segredo nenhum, muito simples de fazer. No Brasil não é tão barato, mas aqui na Europa é muito barato esse Repshy e eu acho que é muito vantajoso também. Porque os animais gostam muito e esse daqui em específico ele já fornece cálcio, fornece bastantes vitaminas para os animais e você vai ter seu animal muito saudável. Isso depois eu coloco na geladeira, deixo algumas horinhas na geladeira e vai virar alguns minutos na verdade. Vai virar um gel e depois eu corto ele em cubos e vou servindo aos poucos. para o Davi, que está aqui do meu lado. Está vendo como é que ficou? Só misturar bem, aí você pode utilizar qualquer coisa, qualquer um pote de plástico, qualquer coisa para poder fazer essa mistura. Aqui está pronto. Sem mistério nenhum, quer um pouquinho? Sem mistério nenhum, você vai manter o seu animal muito saudável, também a coloração dele como está muito bonita. Foge não. Era para trazer aqui para vocês agora o resultado. Ficou assim, eu deixei, na verdade eu deixei mais do que deveria no congelador, mas não faz diferença. Então vai ficar assim. Aí o que eu faço? Eu corto em quadrados, mais ou menos assim. Que é mais ou menos o tamanho que eu dou para ele. Fechou. Cortou assim, coloco dentro dessa embalagem aqui e deixo dentro do congelador. E aí fechou. Sempre que eu vou dar para ele, eu pego um, dou logo de manhã para poder conseguir metabolizar todas as vitaminas, todas as proteínas e tudo. E ele se amava. Beleza, galera? Então se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like, compartilha e segue a gente aqui, beleza? Nós temos também o Instagram, que na verdade o canal inicialmente era sobre aranhas, mas agora vou começar a adquirir alguns lagartos e a gente vai falar sobre lagartos, regras, cobras, beleza? Valeu, galera. Obrigado. E aí